A lei da fila prevê que a espera para o atendimento nas agências bancárias não deve ultrapassar de 15 minutos em dias normais e de 20 minutos em dias após feriados. Lei esta que continua sendo violada diariamente por vários bancos de Cuiabá. E para orientar os consumidores sobre esta legislação, eu recebo ao vivo aqui no quadro Espaço do Consumidor, o assessor jurídico do IBDEC e parceiro do Jornal da Manhã, Antônio Tavares. Bom dia. Bom dia. Antônio, por que essa lei tão simples aparentemente de ser respeitada é descumprida diariamente aqui em Cuiabá? Infelizmente, em termos de Brasil, várias leis municipais foram regulamentando o tempo de espera na fila. Aqui é 20 minutos no horário normal e em feriados, vésperas de pagamento, vésperas de feriado, amplia-se geralmente para quase o dobro, quase 30 minutos. Em algumas cidades, baixaram para 15 minutos em cidades menores de interior, onde o movimento é menor. Então, capitais com 20 minutos e cidades menores com 15. O descumprimento se deu, continua-se dando por falta de fiscalização. Os consumidores, num primeiro momento, começaram a fazer as reclamações. Aqui, quem procurou o juizado, aqui em Mato Grosso, a lei entrou em vigor em 2005. Até 2007, você comprovava 45 minutos de espera, ganhava uma indenização. Essa jurisprudência caiu, agora, para o consumidor ganhar uma indenização, pelo tempo de espera na fila, pelo tempo excedido, ele tem que provar que teve prejuízos efetivos, ou seja, levou advertência no emprego, estava passando mal, avisou e não foi atendido. Ou é um idoso que foi obrigado a ficar de pé sem o atendimento digno, ou seja, o advogado tem que provar que houve, afetou diretamente a dignidade daquela pessoa. Bom, se for dessa forma, a gente entende que a lei perdeu a sua efetividade, porque o cliente é o maior e o principal fiscalizador dessa lei. Ele vai perder tempo, ele vai no PROCON, vai procurar a justiça e não consegue o que ele deseja, né? Que é a indenização, porque ele sofreu um dano. Mas a justiça passou a entender que é um mero aborrecimento. Isso não desestimula essa fiscalização por parte do próprio cliente? Não é uma arbitrariedade essa interpretação da justiça? Exatamente. Em vários casos, nós que defendemos os consumidores, ficamos frustrados com as decisões judiciais. Essa da lei de fila foi uma grande frustração, porque passou a entender, foi com base numa decisão do STJ, que essa espera é mero aborrecimento, ou seja, você não teve um dano. Bom, o que está acontecendo agora? O PROCON municipal vai voltar a fiscalização forte em cima dessas agências. O que a gente está orientando o consumidor? Nós precisamos mudar essa realidade. Ninguém aguenta mais pegar lá o seu tiquetezinho e ficar esperando. O que está sendo importante? Qual é a novidade nisso? Primeiro, como o consumidor desestimulado passou a não reclamar mais, a arbitrariedade aumentou. Então, o que o PROCON vai fazer agora, a partir da semana que vem? Nós precisamos que o consumidor que está tendo esse problema, pelo menos ele baixe o aplicativo do PROCON municipal e ele reclame ali, pelo menos. E que agora ele faça, nesses dias, ele faça um esforço maior para reclamar em qualquer PROCON, pode ser no estadual ou no municipal. Porque a novidade é o seguinte, quando a gente consegue comprovar que determinada agência, determinado banco está desrespeitando muito aquela lei, é possível fazer ação coletiva e os juízes estão dando dano moral coletivo. Agora, por exemplo, em 2014, no final de 2014, teve uma ação coletiva pelo Ministério Público em Varzegrande, em agência do Banco do Brasil, lá deu 300 mil reais de dano moral. E agora, a ideia é que institutos de defesa do consumidor, como o IBDEC e outros, e o Ministério Público, possam, de posse desses dados, ajuizar essas ações e pedindo... E a novidade é que o advogado, ele tem que pedir também um dano social. O dano moral, para você que foi lá e, de repente, não conseguiu comprovar o seu prejuízo efetivo, o juiz pode falar que você não tem um dano moral, mas ele pode criar um dano social que é para toda a coletividade. Ou seja, esse dinheiro não vai para você. Esse dinheiro vai para um fundo que o juiz ou o advogado indicam, o Fundo de Defesa do Consumidor, ou uma instituição que trabalha com isso, e aí o juiz tem que fixar mais ou menos 15 mil reais de dano para aquele banco pagar nessas situações. Agora, Antônio, não existe eficácia de uma lei se ela não tiver aplicação de sanções, no caso, os bancos. O consumidor é lesado, o banco fatura cada vez mais. Apenas um dos bancos aqui do Brasil faturou 13 bilhões de lucro. O banco e as agências, elas não têm recursos para adequar isso, esse atendimento de mais qualidade para os seus clientes? Claro que tem, e a lei, ela prevê as sanções que são administrativas. É isso que é uma das discussões judiciais. O lobby dos bancos prevaleceu nessas ações e passaram a falar o seguinte, o Procon tem que ir lá e multar e pode até fechar a agência por algum tempo, mas a indenização não é do consumidor. Agora, com esse lucro, o banco poderia dar um atendimento melhor. Não precisava ter uma lei falando dessa espera para ter banheiro e outras coisas. É um absurdo. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero que essa fiscalização do Procon mude novamente esse cenário. E vamos na torcida para que mude.